Ai meu Deus do céu, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, esses caras aqui, eles me prenderam pilantras, cara, por que que vocês fizeram isso? Olha, eu não sou um mago não, esses bobões, eu sou uma pessoa normal, vocês prenderam o cara errado, tá bom? Ai meu Deus do céu, gente, e agora, o que que eu vou fazer aqui, eles nunca vão me ouvir, de jeito nenhum, que isso? Eita! Caraca! Uau! Meu Deus! Ele tá acabando com todos! Uau! Que isso? Boa, esse daí, nossa! Que bicho que é esse? Pera, eu já vi algum bicho desse tipo, ele me parece uma quimera, é isso? O que que ele tá fazendo? Ele tá, eita, ele tá estando fogo! Meu Deus do céu, o bicho é muito forte, que isso? Ele não parece que tá muito bem não, o que tá acontecendo? Vai, vai quimera, vai, você consegue, você consegue, isso, boa, caraca, boa, nossa, ele tá derrotando todos, que isso, esse quimera, ele é muito forte, ele é diferenciado mesmo, caraca, vai quimera, vai, você consegue, isso, boa, tá acabando com o bicho, vai lá, vai quimera, isso, isso, quimera, meu Deus do céu, esse quimera é muito forte, caraca, vai quimera, ai gente, meu Deus do céu, tomara que ele consiga, isso, tem só mais um aqui, quimera, você consegue, vai, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso, boa, 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 conseguiu, boa, ai, 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 menino, você tá bem? Que? Você tá falando, eu tô, mais ou menos, agora eu tô melhor, agora, se você puder me libertar daqui, ó, seu quimera. Eu vou te libertar agora mesmo. Obrigado, obrigado aqui, me liberta aqui, abre aqui em cima aqui, ah, obrigado, tá legal, você pode me tirar só dessa, dessas negócios aqui, dessas coisas, ah, obrigado, meu Deus do céu, você é um anjo quimera, valeu demais aqui. Ah, imagina, imagina. Como é que eu posso te agradecer, vai? Ah, não, não, não precisa agradecer não, tchau. Você tá, você tá, você tá bem, quimera, quimera, ou é, oxe, a quimera foi embora. Quimera? 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 Meu Deus do céu, gente, meu Deus, ele, ele, ele desmaiou, calma lá, calma lá, é, é, o duro que eu tô sem, os meus poderes aqui, calma, 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 tá legal, eu vou levar ele pra casa, é isso que eu vou fazer, tá legal, peguei aqui a minha varinha, deixa eu pegar minhas coisas aqui também, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá legal, tá legal, quimera, não se preocupa, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, ah, ah, deixa eu pensar um encantamento bom, ah, really, quimera, azul, beleza, espero que ela voltou, ah, isso, pelo menos ela conseguiu acordar, eita, eita, cuidado, você tá falando na minha casa, meu Deus, cuidado, meu Deus, o que é isso? Ah, meu Deus, é... Nossa, o que que tá acontecendo? Você tá se... Meu Deus, o que é isso? Pera, você... O que que tá acontecendo? Você é uma quimera humanoide, é isso? Consegue transformar em humana? Aham. Que isso, meu... Quem é você, menino? Ah, agora que eu lembrei. Lembra aqui, ó, calma aí, deixa eu fazer o seguinte pra você... Ah, eu tava sequestrado, na verdade, aqui, ó, tava sentado em... Ah... E aí, preso, e você me salvou, quimera, muito obrigado aqui. E você tá... Tá bem? Eles te machucaram? Foi isso que aconteceu? Por que você... Não, não foi isso, não, é que eu tô com uma doença raríssima. Raríssima. E eu vou morrer em menos de dois dias, entendeu? Menos de... Calma, não, 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 pera um segundo, pera um segundo, não, 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 o que que... Como assim, não, você... Não é possível, você... Você acabou de me salvar, você... Como assim, você tava forte até agora há pouco? Eu sei, mas eu usei todas as minhas forças e provavelmente o meu... Eu vou morrer em menos de um dia, na verdade. Mentira, não, 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 quimera, 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 não, 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 não. Mas não tem problema, eu já ia morrer mesmo? Eu queria ajudar alguém, pelo menos Como não tem problema? Que mera você é tão boazinha Quer saber? Olha, é Pior que eu não consigo fazer nada aqui pra te ajudar O máximo que eu consigo fazer é um pouquinho de cura Mas, ai, agora Não tem nenhum jeito de a gente fazer você voltar A, sei lá, a sua saúde? Tem um único jeito Tem um único jeito A gente teria que achar uma planta mega raríssima Chamada dipisco, né? Dipisco? E aonde que se encontra essa planta? Aí, super rara que você falou? Fica no topo de uma montanha perigosa Com um monte de monstros e marmadilhos lá Então, tipo, não vai dar certo, não Calma, calma aí Mas eu já aceitei a minha morte Não tem problema Não, como assim? Pera aí É que você não tem força nenhuma pra poder pegar essa tal de Como é que era mesmo? De pisco, né? De pisco Você não tem força, meu Deus do céu Calma, calma, calma Tá, deixa eu pensar aqui Gente, olha só Ela me ajudou demais aqui Que ela salvou minha vida literalmente O mínimo que eu posso fazer é ajudar ela Quimera Olha só Eu tava pensando um pouquinho aqui Se você quiser, eu posso te ajudar A encontrar essa tal de pisco Não, não, não Por que não? Não precisa, não Você vai arriscar sua vida por mim Não vai precisar de sua vida, não É... Eu acho que você não entendeu O que... Quem eu sou, na verdade, né? Mas... O quê? Eu posso te ajudar, sim Se você quer saber, na verdade, né? Eles me prenderam lá Na real, né? Você quer saber por que eles me prenderam lá naquele lugar? Aham Eles me prenderam porque eles acharam que eu era um mago Ele era o pior, um bruxo Entendeu? Só que... Que absurdo Que absurdo Nossa É... Na verdade não é tão absurdo assim Porque, realmente, eu sou um mago Ai, meu Deus Desculpa, meus pesos Ah, não O que? O que? E, realmente... Desculpa Ah, magia Do fogo Vou te soltar fogo que nem eu Vamos lá Isso É, isso daí Ou também Com a invocação da bola de fogo Ah, fogo, né? Nossa Ou também aqui Com a invocação das trevas Ah, invoco Um raio Legal, né, não? Caramba Que da hora Então você é muito forte, né? Aham Eu sou muito forte, sim Você tá... Tá bem? Você parece que tá meio pálida Ou... Qual que é? Iquimera, né? Você parece que tá meio pálida Você consegue? Eu tô... Ah, eu acho que tá sim Eu vou ter que me esforçar, né? Porque senão... Ah, entendi Ah, entendi Ou eu me esforço Isso aqui é isso aqui É o meu fim Olha Vem Ai, tá legal Eu vou me esforçar aqui Eu vou usar minhas duas varinhas pra fazer isso Mas eu tive uma ideia Eu vou tentar fazer você ficar um pouquinho melhor Mas assim É só vai... Enfim, vai deixar você bem por um tempo, tudo bem? Tá legal Você pode curar minha perna? Porque eu não consigo andar muito rápido É a sua perna também A sua perna também eu consigo curar Eu vou deixar você bem por um tempo, certo? Tá bom Magias da cura Me traga todo o poder Você é bonita, hein? Agora eu tava vendo você de perto aqui agora Ah, obrigada Enfim, magias da cura Eu invoco você Poder da luz Cura total Roll Beleza Ai, gastei bastante mana Nossa Meu Deus do céu Eita, acabou com a minha mana aqui agora Meu Deus, olha isso Eu consigo correr agora É, mas calma aí Eu tô muito bem Isso não consegue Pelo amor de Deus Cuidado Não se resfria não Pelo amor de Deus Que o negócio é o seguinte Tá bom, tá bom Essa magia te cura Mas é por... Não cura, né? Te remedica aí por um tempo Até a gente conseguir encontrar essa tal de planta aí De pisco aí Sacou? Não, mas eu sinto que eu já tô curada Não precisa mais não Não, não, não Olha isso Eu não consegui fazer isso faz um ano já Olha, pra ser sincera Por causa que você tá usando um pouco da minha mana aqui Eu vou te mostrar aqui Eu vou tirar meu feitiço de você Só pra você entender o que tá acontecendo Olha só Tira o feitiço Ai E aí? Tá vendo? Tô falando pra você Ai, tá muito ruim Por favor, volta Tá legal Vamos lá, vamos lá aqui Magias da cura Beleza, volta Certo E isso daí gasta um pouco da minha mana Agora isso é melhor mesmo Mas é temporada É até acabar a minha mana isso daí, entendeu? Então é o seguinte, ó Tá bom Eu tenho aqui, por sorte Mana? É a minha magia É o meu estoque de magia, basicamente O que é isso? O que? É o batatinho Negócio que... Batatinho? Esse negócio... Como assim? Ele é meu melhor amigo Ah, não Ele é uma batata? Eu sou amiga das batatas também, ó É... Bem É, a gente adora batata Que coisa aqui Então, não Se você gosta de batata, você deve ser uma boa pessoa Tá, eu vou te entregar esse negócio Na verdade, eu vou te entregar depois Faz o seguinte Tá bom Vem comigo aqui, Letícia Vamos... Nossa, eu tô me sentindo tão bem Vamos até lá Ah, que bom, que bom Tá legal Você sabe o caminho, na verdade, desse lugar? Onde que fica? Eu não sei Tá Complicou Certo Vamos procurar aqui, então, uma montanha Mas a gente pode procurar uma montanha bem alta Que eu acho que é a mais alta de todas, então Tá legal, vou seguir você, então Você deve conhecer bem a floresta Ah, eu acho que é ali É ali? Tá legal É Vamos então, vamos naquela direção Que mera Após chegarmos aqui nesse lugar Eu perguntei para os moradores E parece que a única montanha Que disseram que é a mais perigosa do lugar Que pode ter essa tal de pisco que você disse Só pode ser essa montanha aqui Então, vamos subindo lá, entendeu? Mas, Nitro, você não tá cansado, não? Não, apesar de você ter me curado aqui Exausto, na verdade Eu tô meio... Tô muito cansada Tá muito cansada, né? Não tem alguma coisa, não, que você consiga fazer Pra gente conseguir subir aquela montanha? Ah, você diz magia? É, pode ser, pode ser Bem, magia eu não tenho Mas eu tenho tecnologia Olha só Isso daqui é uma coisa que eu consigo basicamente escalar os lugares Vem comigo aqui, ó Como é que usa isso? Ah, é só você... Ah, meu Deus É isso, é só você usar só Tá, ó Tá meio que legal Beleza E aí a gente pode escalar a montanha Muito mais fácil Eu devia ter usado isso aqui antes, né? Agora que eu parei uma pensão Que da hora Você não tinha mostrado pra mim esse negócio Eu esqueci Era pra fazer um mistério aqui, na verdade Ah, beleza Calma, calma, calma Tô chegando até... Opa, cheguei Cheguei aqui Espera um pouco Olha só Espera um segundo Calma Letícia Aqui, minha Eu tô sentindo aqui, ó A presença de alguma criatura por aqui Cuidado Cuidado Nossa O que foi? O que foi? Tem alguma coisa aqui Eu tô chegando Ai, meu Deus Eita São plantas, Quimera São plantas Meu Deus do céu Meu Deus Calma E se eles derrubaram a gente daqui? É por isso que a gente vai ter que acabar com eles antes Só vai, calma aqui A magia da terra Quimera Bate nelas Vira na sua forma fera, Quimera Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer por aqui Acabou Ataca eles Fogo Meteoro Desce o meteoro do céu Acabei com tudo Isso Ai, meu Deus Acabei com mais uma planta Sai fora, plantona Isso daí, Quimera Eu joguei ela Isso, boa Joga todas pra fora daqui Vou ajudar você aqui, ó Toma Pela lei das trevas Quimera Toma Isso, joguei longe também Toma aqui Mais um Ô, Nitro Eu te confesso que eu tô tão fraca que eu não consigo batar nem direito Calma, calma Meu Deus do céu Meu Deus Cuidado, Quimera Cuidado Tá legal Cuidado Toma muito cuidado com elas Pode deixar que eu vou ajudar você aqui Bola de fogo suprema Toma aqui Eu brotei Isso, isso Tá legal Bola de fogo Que tu Ah Desculpa Você me acertou Desculpa, Quimera Você consegue voltar Vem cá Consigo Meu Deus do céu Tá legal Suba aqui Certo Quimera Tem mais uma aqui, ó Pera aí Vamos lá aqui Meteoro Tudo poderosíssimo aqui Venha Até mim Meteoro Roll Ai, Nitro Você consegue Detonei com ele Com o meteoro Quimera Você é um mago Pera Obrigado, Quimera Mas Meu Deus Olha só Eu acho que essa é a tal da planta Da Da De pisco Quimera Isso mesmo Faz o seguinte, Quimera Come, devora ela aí Pode comer, pode pegar Pegou aí Tá bom Peguei Come ela aí Come à vontade Talvez só com isso Já dê pra curar você E pra amplificar ainda mais a cura E melhorar ainda em 10 vezes Cura Total Vai, come, come já Uau Isso Boa, Quimera Perfeito Tá legal E aí, como você tá se sentindo? Tá se sentindo melhor? Eu acho que eu tô curada agora Tá curada? Vamos fazer um teste aqui, ó É, vira Quimera rapidinho Modo Quimera mesmo aqui, ó Ah, vamos lá Vai lá, Quimera Corre, corre, Quimera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Quimera Ué, você não voa, Quimera? Achei que você conseguia voar aqui Acho que uma Quimera voasse Ou você é tipo uma galinha Que só plana Eu não vou Eu sou uma galinha Você é uma galinha? Como assim? Eu sou uma galinha Eu não consigo voar Ah, entendi, entendi Então tá bom, então, Quimera Eu sou tipo uma galinha Ó, eu te ajudei até agora aqui, entendeu? Acho que o mais justo Sim É você me levar até lá Inclusive, eu vou até evocar um amigo meu aqui, ó Leva ele também, por favor Eu vou levar, eu vou levar Obrigado, obrigado